Hoje, existem muitos caminhos para se entrar no mercado de criptoativos. A volatilidade ainda é um dos grandes atrativos que aproxima especuladores do mercado de olho nas oportunidades para aumentar o seu capital. Os fundamentos e as características da tecnologia blockchain relativos à descentralização e à autonomia do usuário atraem entusiastas da possibilidade de uma maior liberdade em relação ao dinheiro, às finanças e à identidade. As finanças descentralizadas, o DeFi, possibilitam uma série de estratégias em diferentes ferramentas para geração de renda passiva, aproveitando o melhor da custódia dos seus ativos. As NFTs permitem a posse de ativos digitais únicos, com diversas aplicações. Tornam possível, por exemplo, uma nova forma de registro e comercialização de arte digital, além de trazer uma maior segurança para o mercado de itens de jogos, como os cosméticos que movimentam bilhões de dólares ao ano. O mercado de trabalho de tecnologia e as áreas adjacentes aos negócios desse mercado também são uma porta de entrada para muitas pessoas. E além de tudo isso, durante os bull markets, diversos hypes, ou seja, momentos de euforia, já trouxeram uma enxurrada de iniciantes de uma única vez, como no caso das ICOs, do DeFi, dos blockchain games e metaversos. O iniciante é a pessoa que entrou por um desses caminhos e ainda não entende que existe todo um ecossistema, muito mais complexo e rico, com diferentes possibilidades e ciclos. Ele tem a sua visão limitada e restrita ao que trouxe ele até aqui, o que lhe impede de ter acesso a grandes oportunidades. São tantas as portas de entrada que é praticamente impossível estar exposto a todas essas narrativas, porém, como esse é um mercado muito jovem, existe um fluxo de capital entre elas e é necessário ir aos poucos conhecendo todo o ecossistema para aproveitar melhor cada oportunidade. Esse bear market tem sido muito diferente dos demais, pois foram desenvolvidas tantas ferramentas que apareceram oportunidades onde muitas pessoas conseguiram aumentar o seu capital ou montaram excelentes posições que pode trazer muito mais retorno no bull market do que nos outros ciclos. Entre essas grandes oportunidades, podemos destacar, por exemplo, os airdrops, como o da Arbitrum na semana passada, no qual algumas pessoas chegaram a ganhar cerca de 10 mil dólares em tokens, e também os projetos de derivativos no DeFi, que foram tanto falados aqui na Escola Cripto, e também tivemos pequenas temporadas de pequenas narrativas, como das próprias NFTs. O problema é que dificilmente o iniciante conseguiria acompanhar tudo isso, então vou apresentar 4 dicas para o iniciante aumentar os seus conhecimentos em diferentes áreas sem se expor a riscos desnecessários de perda. Então pra começar, a primeira dica é que você estude os fundamentos e a tecnologia por trás do mercado, você não precisa se tornar nenhum especialista, mas é importante saber os pontos centrais que embasam esse mercado e todo o ecossistema à sua volta. Existem alguns criptoativos que vão se valorizar mesmo estando mal fundamentados, é o caso das meme coins e alguns outros projetos que são mais centralizados e vão na contramão dos fundamentos do nosso ecossistema. O motivo dessas valorizações são irracionais. Existe uma possibilidade de se ganhar dinheiro com esses ativos sim, mas conforme as pessoas vão entendendo todo o ecossistema, eles tendem a perder valor. O contrário tende a acontecer com os ativos bem fundamentados, principalmente aqueles que ainda estão desvalorizados. Busque então estudar as aplicações e os problemas que todo ecossistema cripto visa resolver, como a descentralização do dinheiro e de processos, além da custódia dos próprios ativos. Procure saber também quais ferramentas garantem essas características, como por exemplo os mecanismos de consenso, busque entender quais são as vantagens e desvantagens e como eles funcionam. Também entendam quais são os pontos fortes dos projetos, assim quais são os seus riscos, principalmente relativos à tecnologia e à regulação. Procure entender quais projetos conseguem captar valor e quais ferramentas e narrativas eles usam e por que elas dão certo, além dos seus casos de uso. Estude também quais são os problemas e desafios que o ecossistema enfrenta hoje e quais soluções estão sendo desenvolvidas para eles. Além de buscar se expor com pesquisa, passa testes de ferramentas, mas sempre utilizando pequenos valores. Aqui na Escola Cripto, você vai encontrar diferentes informações sobre todos esses aspectos. A playlist do Manual do Iniciante Cripto já tem quase 30 vídeos, e muitos deles explicam esses conceitos e fundamentos. Muitos canais focam apenas no preço e em estratégias como trades, que muitas vezes fazem com que o Iniciante por não dominar a ferramenta, a estratégia e o próprio mercado, acabem perdendo mais dinheiro do que ganhando. Muitos têm a ilusão de que se repetirem o que o Influencer está fazendo, vai dar certo, mas não conhecem a sua gestão de risco e nem mesmo os seus interesses, e o Influencer não pode acompanhá-los o tempo todo. Portanto, ao invés de procurar a melhor pessoa para seguir, se torne a melhor pessoa em analisar os próprios projetos e tomar as próprias decisões. E para comprar os seus criptoativos bem fundamentados de forma simples, você pode utilizar a PeerBR. Utilizando apenas um Pix, você pode comprar diversos criptoativos. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça também de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando tivermos novidades por aqui. A segunda e a terceira dica têm o mesmo princípio. Todo iniciante deve separar uma parte do seu capital que pretende investir e utilizá-lo para ganhar conhecimento. Afinal, esse é um mercado muito novo, em franco desenvolvimento. Então vamos à nossa segunda dica, que é a forma mais tradicional de se investir um pouco do seu dinheiro em conhecimento. É buscar por cursos e imersões de especialistas do mercado que estão se expondo, estudando a fundo e buscando as melhores estratégias dentro de algum nicho específico. Obviamente, muitos desses conteúdos também podem ser encontrados de graça. Porém, a imensidão de informação pode fazer desse processo mais lento. Como soluções e aplicações aparecem o tempo todo, buscar conhecimento com aqueles que estudam e estão expostos todos os dias a esse ecossistema. Essa é uma forma de encontrar boas oportunidades e atalhos no processo de aprendizagem. A segunda forma de investir dinheiro no aprendizado, que é a nossa terceira dica, é o chamado learning money. Muitas ferramentas no mercado cripto parecem mais complexas do que realmente são. Outras de fato são um pouco mais complexas. Mas independente do caso, a prática é a melhor metodologia para se aprender a utilizar a maioria das ferramentas. Learning money é a estratégia de separar uma pequena parte do seu capital para investir no aprendizado na prática. Ou seja, testando estratégias, protocolos e ferramentas sem se preocupar com o ganho, e sim com o aprendizado. Então para aprender a utilizar ferramentas do DeFi, jogos, metaversos, NFTs e outros, separar uma pequena parte do seu capital para testar essas ferramentas enquanto você estuda, pode te abrir as portas para explorar diferentes oportunidades. E para finalizar as nossas quatro dicas, a mais importante é participe de uma comunidade. Em suma, o mercado cripto é sobre descentralização, e isso influenciou na sua estrutura de todo o ecossistema, o que significa que ele se desenvolve em diferentes direções. Teremos mais sucesso em ter acesso a informações relevantes se estivermos imersos em um ambiente onde ela chega por diferentes vias. Nas últimas décadas, por conta da forma como os algoritmos de redes sociais funcionam, estamos muito acostumados a seguir cada vez mais a mesma direção. Pois para manter a nossa atenção, os algoritmos nos entregam conteúdos hiperfocados naquilo para o que já estamos olhando. As comunidades têm o poder de ampliar os nossos horizontes e nos apresentar as melhores oportunidades, não só de investimento, mas também de trabalhos, negócios e projetos de diferentes naturezas. Para quem está começando a vida profissional, ou até mesmo procurando carreiras relacionadas ao ecossistema cripto, as comunidades podem ser uma porta de acesso a uma carreira nesse ecossistema. A proximidade com pessoas que vão desde áreas mais técnicas até empresários e entusiastas é uma boa forma de ampliar a sua exposição a um ambiente financeiro e de desenvolvimento de projetos relacionados ao mundo cripto. Para seus investimentos, é uma forma de estar exposto a diversas narrativas ao mesmo tempo, o que vai te ajudar a avaliar diferentes narrativas e oportunidades, te gerando melhores retornos. A Academia Cripto é uma comunidade que reúne uma grande variedade de conteúdo do nosso ecossistema. Além de ser compostas por especialistas que vivenciam e testam todo o ecossistema, ainda possui membros qualificados que trazem diferentes experiências. Nela, além das duas aulas semanais ao vivo, você terá acesso a chats dos mais diversos conteúdos, além de vários conteúdos gravados, incluindo os conteúdos das aulas anteriores. Para se inscrever na Academia Cripto, o link está na descrição. E essas dicas visam ajudar no seu desenvolvimento progressivo como investidor. No momento de mercado em que estamos, é a hora perfeita para se posicionar aos poucos e investindo em conhecimento e aprendizado, pois já estamos em um momento onde grandes oportunidades podem aparecer. Saber o que fazer nessa hora pode fazer uma grande diferença na sua vida. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Eu sou o professor Neil e faço parte da Escola Cripto. E aí E aí E aí Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Niftify, aqui entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.